Estamos chegando na orla hoje, eu e o Gaúcho, só nós dois hoje, tempo nublado, estreia da Wahoo na temporada 2019, tomara que a água já esteja boa para enxergar, que a Wahoo é uma 60, o Gaúcho vai pegar uma taca hoje com a GI dele. Só nova. Bora para a água, bora que bora. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.